Salve, salve! No InterTV Rural deste domingo vamos mostrar que moradores da zona rural de Mato Verde estão recebendo água potável através do programa Água Doce. Vamos mostrar também que em Valadares um piscicultor está criando peixes e produzindo hortaliças no quintal de casa. No Café com Viola, o talento de Pâmela Viola e André Viola. É depois da Santa Missa. A gente se vê! Música